Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Archeon aqui no canal do Zang Na última parte a gente devastou a província de Coronet Destruímos a facção principal da Brettonia e agora a gente vai marchar em direção a Artois, Laionese, com exército do Archeon E vamos deixar aqui, eu troquei o Sigvold por esse carinha aqui, o Farmore de Maudhasser Porque como disseram nos comentários, é injusto deixar o Sigvold parado Então vamos deixar um senhor qualquer aqui, eu já vou melhorar a cidade dele, porque eu quero construir essas coisinhas aqui logo Preciso de 4 de crescimento, e quanto mais o maior que o negócio da horda, mais dinheiro eu vou ganhando E mais crescimento também E como preciso de 4 aqui, vou começar por isso Então o Archeon já pode se movimentar, eu vou falar pra pegar o canho do Caos lá, eu vou fazer isso com certeza Eu só preciso do crescimento que no momento é quanto? Deixa eu ver... Preciso de 10 de crescimento, eu estou com 5 no momento, mas assim que der eu vou pegar Mas antes de mais nada eu também quero melhorar minha infantaria aqui pra pegar os... Escolhidos Então eu já vou construir isso aqui também E com esse acampar aqui, o nosso deserto já vai estar cheio pra atacar a laionese Acho que o Mussilon ainda está vivo, né? Tá, então... Menos mal, acho que eu vou transformar o Mussilon no meu vassalo Vou deixar eles dominando a bretona inteira aqui Que aí assim eles vão me dar bastante dinheiro Eu poderia também ter descido aqui pra ajudar o Marimburgo, mas... Vai só me atrasar se eu fizer isso Então eu vou focar aqui em devastar mais províncias Que o Império vai continuar lá depois, então não vai me atrapalhar em nada Então o nosso frio aqui nos moveu Ataca as unidades dessa galera aqui Meio ponto especialista E... assassinar Não, na verdade... Cargo-guarnição e especialista Vamos passar o turno Encontramos a facção de Bordelot ali Então hoje eu vou falar um pouco sobre a história do Archeon Em pessoa Ele é conhecido como... O rei dos três olhos E o Império pegou Marimburgo Mas Marimburgo não vai sobreviver Provavelmente o meu exército lá em cima também não Vou ter que me tirar dali Não achei que o Império já ia estar com dois exércitos aqui Ele é o... Tão proclamado supremo campeão dos quatro deuses do caos Que foi enviado como comandante da última grande invasão do caos Durante a era Apocalipse é conhecida como o fim dos tempos De todos os escolhidos eternos do caos que foram enviados para o mundo Através dos anos O Archeon é conhecido como o mais impiedoso E talvez o mais poderoso Ele é um indivíduo que decidiu o destino de nações inteiras Que sua espada poderia derrotar heróis e exércitos E seus exércitos eram inquebráveis Eles tinham desejos inquebráveis Para os seus deuses do caos Então eles lutavam até a morte O Archeon é conhecido como o verdadeiro herdeiro do Apocalipse Abençoado com artefatos assustadores De pura maldade Cada um entregue a ele Por cumprir uma certa tarefa impossível Nessa jornada ele recebeu os 6 itens lendários do caos Deixa eu só passar esse turno E assim que passar eu já continuo falando quais são esses itens Já vou adiantar para vocês que Como eu acho que já falei algumas vezes nas outras campanhas Eu não me dou muito bem com jogando como Horda Por quê? Porque a Horda, a chance de dar ruim na sua campanha é muito alta Se você for cercado por exércitos mais do que você tem para enfrentar Você vai perder a campanha E se a gente perder a campanha ferrou Se a gente perder o exército do Archeon A campanha vai praticamente ser derrotada já Então eu estou tentando ao máximo aqui para sobreviver Teste que eu já tinha lido As recompensas do deus do caos assumem formas diversas e bizarras O campeão pode ser agraciado com grande força e constituição Senão seu corpo sofrerá mutações Os membros se contorcem em formados extremos e letais Ou sua alma se esfacelerar Fazendo dele uma criatura acéfala Outras dadem vão ser mais vagas E afetam a qualidade de liderança do senhor do caos A teira de sangue que tal indivíduo deixa sobre a agonizante face do mundo Ressoa com os poderes destruidores Entre qualquer disso, muitos seguidores são atraídos ao estandarte dele Benços como essa são mais uma medida de satisfação deles E Archeon tem de ser perfeito nisso, como em todo o resto O que eu tenho que fazer? Construir e pesquisar a tecnologia comunhão profana O que você tem do seu exército? Só camponeses, tem bastante arqueiro Na sua guarnição Bastante arqueiro também Vai ser bem chato para mim Os arqueiros na última batalha me ferraram bastante Não vai adiantar nada a gente ir lá brigar com o Império agora Nós já estamos colados em Marimburgo Então vamos só continuar aqui Põe aqui e aqui e assassinar Quanto que o Império consegue se movimentar aqui em um turno? Em marcha eles chegam aqui onde eu estou Então vamos vir um pouco mais para cá Ficar mais longe deles Agora vamos tentar juntar 4 de crescimento Sem mais delongues, então já vou destruir o Lionese Assim eu já estou em Guerra Porto Então um monte de aliada que desfassado deseja não se juntar a mim Eu teria perdido praticamente todos os meus espaçados já nessa campanha Acho que eu poderia tentar pegar aqui uma torre só para me ajudar Porque atacar esse aqui sem torre vai ser complicado A última que eu ataquei sem torre não deu muito certo A Arturã não vai chegar aqui em um turno só Então eu posso ficar aqui esperando uma boa Vamos botar uma torre e um Arith Agora vamos passar o turno de novo Então os artefatos do caos que... Espera aí, deixa eu ver o que o Império vai fazer Provavelmente destruir o Marimburgo Parece que tem um exército dos meus vassalos ali perto de Górsion Então acho que o Império vai ser obrigado a voltar Ué, não atacaram? O que está acontecendo? Ganharam? Não, venceram, ué O vassalos se separou Quando o seu vassalos perde a última cidade dele ele se separa mesmo, é normal Por isso que é ruim quando eles não estão se expandindo Se ficam parados em um lugar Acho que quem é o exército que está em Górsion? Algum vassalos meus, eu não sei quem Enfim Então os artefatos que o Arkin tem As marcas do caos Isso mostra ao portador que ele é o campeão dos quatro deuses do escuro O campeão dos quatro poderes dos quatro deuses do escuro A armadura de Morkar Extremamente resistente e puramente preta Essa armadura foi vestida pelo primeiro dos escolhidos eternos O grande campeão de seu tempo Apenas o lendário Sigmar foi capaz de derrotá-lo O olho de Sherian Quando montado com a coroa da dominação O olho garante ao portador Potentes poderes de profecia e hominiscência Permitindo o Arkin para prever o futuro Permitindo o Arkin para prever o futuro Ela foi pega pela grande coroa do... Não, não é horror É, meio que coroa É, meio que coroa É, meio que mais escamas Foi pega das grandes escamas do... O gargão do caos Conhecido como a presa de fogo Vamos aí O Marimburg recuperou a cidade deles O império vai tomar de volta depois Ninguém decidiu a gente ajudar aqui, meu querido Então... Vocês vão morrer Pesquisa a seguinte tecnologia Comer um ombro fano Já fiz Aqui é O que estava faltando Nem sabia o que já tinha feito Desloque qualquer personagem para a seguinte região Acampamento de Bairro Sunling Nossa, aí você me ferra Porque tá longe para um caramba Olha onde é o acampamento de Bairro Sunling Novamente a necessidade de subjugar um adversário pesa sobre Arkham As conquistas fáceis que ele logrou nas terras dos mortais em nada Se comparam ao teste que só um verdadeiro senhor do caos pode impor Mais uma vez ele envia um emissário para vasculhar os desertos Em busca de alguém digno de enfrentá-lo pessoalmente Assim se inicia outra triagem Esses artefatos que eu estou falando para vocês Basicamente... Opa, não é aqui Pera aí Tem que clicar no Arkham Basicamente são esses Matador de Heiden Matador de Morca Olho de Sherian Coroa de Dominação E Dorgar Mas eu não terminei de falar ainda Porque são muitos Então tem que falar com calma para não esquecer nenhum detalhe Tanto que nessa parte eu estou até lendo mais do que normalmente eu leio Sobre a história Porque é muita coisa para decorar Então é meio difícil Não tem nada para fazer além de passar o meu turno Mas eu vou mandar esse carinha aqui então Esse meu agente para o acampamento lá Para cumprir a missão para mim Afinal pode ser qualquer personagem Então passaremos o turno mais uma vez Então temos o Dorgar O corcel do Apocalipse Um grande cavalo demoníaco Que foi aclamado nos portões do caos roubado do palácio do Lord Demônio Agramon Maior do que qualquer cavalo de guerra resistente Essa criatura assustadora É digna apenas de um semi demônio Demigod A matadora de reis Uma grande espada com a alma fervilhante de um demônio capturado O Zul está preso dentro A Archeon pegou ela das mãos do pai dos dragões ogros Dando a Archeon uma arma que já bebeu sangue de reis por eras A coroa da dominação Opa pera ai O caraclifro vai declarar a guerra em mim certeza Meu Deus Meu Deus Eu não perdi muito Vou acelerar agora Deixa eu ver se alguém daqui vai fazer alguma coisa Não Então ok Já consegui terminar de construir minhas torres de cerco A coroa da dominação O símbolo de... Opa A Morghers está me enchendo o saco O cara não cansa de atacar os Norseca E Norseca não consegue se defender de jeito nenhum É incrível Nem com mod de muro Nada Mas... Vou tentar não me estressar com isso vai A coroa da dominação de novo O símbolo de absoluta autoridade para as forças do caos Encontrado no primeiro altar do caos Nas montanhas cinzentas Archeon Aprendeu a sua localização de Belacor Archeon lutou contra o... O sede de sangue O grande demônio de corne É... Em combate corpo a corpo para obtê-la Ok... Então vamos aqui fazer o cerco agora A lionese Eu nem precisaria lutar essa aqui né Mas... Matar humanos é um bom passatempo Então vamos lá Só em jogo gente Beleza, começamos com 34 vídeos de magia Tá ótimo Vocês que estão segurando a torre Sai daí Archeon pega uma Rivaldi pega outra Archeon vai descer aqui com essa torre Rivaldi aqui Aqui no meio Vai ser os guerreiros do caos Dois guerreiros do caos Vocês aqui atrás Esses guerreiros do caos aqui vão controlar o arite Derrubar esse portão aqui Agora o portão vai derrubar mais fácil Então talvez a gente não perca tanto Na verdade tentando derrubar o portão né Igual as outras vezes Espadas do caos esperem aqui Guerres do caos de armas grandes esperem aqui Guerres do caos de alabardo esperem aqui a TKS também Beleza, vamos começar Archeon aqui Rivaldi aqui Vocês aqui Vocês aqui E vamos lá, vamos andando Para dar tempo Daqui a pouco a gente vai estar na alcance A torre só vai ficar atirando na torre A torre de cerco nossa né Então as nossas unidades não vão tomar tanto tiro dela Mas vão tomar bastante flecha de arqueira Até a gente subir no muro lá É bom é que a Torre está destraída aqui atirando no arque Ao invés de atirar no arite Então o arite vai chegar lá sem problemas Temos 4 unidades de arqueira atirando na gente aqui eu acho E a gente não está tomando muito dano ainda Então que bom Então vocês podem começar a se aproximar aqui Vocês também Agora a Torre começou a tirar na gente aqui A gente só não pode parar de empurrar esse arite Não sei quem está empurrando já que a gente está a sei lá quantos metros de distância dele Mas está funcionando então não vamos reclamar Já tem um monte de unidades de aglomerado ali para usar magia Gosto assim Tem dois objetos A Torre está chegando A Torre está chegando É isso Ficou bom ali Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Escolhidos Ficou bom aqui com Archeon Bom Archeon Vamos começar aqui a fazer uma baguncinha Ah Espera aí que eles estão se mexendo então não vão fazer nada agora não Eita que eles estão batendo para valer aqui nos ragueiros do caos hein Mas eles vão conseguir empurrar, tenho certeza Depois vamos deixar aqui já essa galera perto O Monur pode subir aqui na escada Ainda bem que eles são difíceis de correr porque senão já estavam correndo aqui Chegamos no portão com o parite É só derrubar agora A gente pode matar esse paladino aí Archeon Muito estranho esses objetos lutando sem braço e sem perna e sem cabelo Já destruímos o portão do inimigo Já destruímos o portão do inimigo Então Entra aqui vocês Vocês aqui O sapeador só fica perto para tirar coisa neles ali Espadas do caos também já podem entrar O que isso aqui faz? Dá um monte de debuff Ok, já gostei Nem precisamos esperar Pode descer aí O Rivaldi Pode brigar com a Dalhard sem nenhum problema Vamos dar uma ajuda de gêneres daqui Archeon Vamos fazer isso aqui Desculpe Eu vou tentar Você não vai conseguir brigar com os Allgods Esquece Os espadas do caos também vão conseguir passar tranquilamente aqui Ele vai ficar nas guias do caos Sai daí o cachorro que você está acompanhando, esses guiais do caos podem se esconder aqui Já uma magia daqui pra cá, acho que vou acertar bastante gente, talvez até dos meus Mas onde tem bastante gente comemorada deles é aqui na frente É, vou acertar um pouco dos meus também Matamos até o Adalhart queimado Espadas do caos, vocês tem que me pegar esses arqueiros aqui Qualquer um vem aqui pegar esses arqueiros, porque senão eles vão ficar o tempo inteiro atirando a gente aí, isso é um saco Envold, pode pegar aqueles arqueiros que estão no meio ali Não importa qual grupo de arqueiros vocês matem, só matem o outro Olha o aglomerado de gente que tem aqui Magia por favor Tempestade de fogo, ou de chamas, quer dizer Vamos combar as magias aqui Não sei se ela vai vir pra esse lado, mas tomara que venha Uma vez que não venha, já deu pra botar bastante gente pra correr nesse combo aí Espadas do caos, por favor Espadas do caos, por favor Persigam alguém Dos arqueiros ali Isso que causa dano Interessante Isso aqui na frente Tá bom É tipo um miasma que absorve a alma dos inimigos Tem mais umas unidades aqui, os cavaleiros do reino, vamos lhe ajudar Caraca, ainda tá sugando a alma Caraca Maraca, isso aqui dá bastante dano hein Eu tenho um grupo de cavaleiros errantes, vamos bater neles Mas acho que vamos brigar com tudo isso que a gente tem aqui, boa sorte pra eles Eita, só cair, não atreve a dúvida Mais um reino da Bretonnia, que está indo para ruínas Vamos usar o debuff aí Vocês tem que continuar andando aqui, se vocês parar de atacar aí tudo é bom Esse debuff aqui é muito bom, né Vamos pegar duas velocidades, atacar corpo a corpo E ganhamos, já desistiram Viram que não tinha como Enfrentamos 3.600 Bretonianos, quanto que é 600 dos nossos Vitória acirrada, acirrada perdi só 100 Não tem jogo Beleza, vamos devastar para... Para quem? Não sei, para quem Vamos devastar para Khorne, eu preciso de uma força da arma para enfrentar tudo isso Láminas de desgrimista Esse par enfeitiçado de lâminas, uma comprida e outra curta, confere ao portador um leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário Invocadores da fúria, ogros dragões Os ogros dragões não morrem se não em combate, portanto lutam com uma fúria inagualável Ok, destruímos aqui essa facção Para você, Arkham, vamos colocar o que agora? Põe mais um ponto aqui no Senhor do Fim dos Tempos A gente vai ganhar mais umas capacidades para colocar aqueles guardiões do príncipe negro Que a gente tem um Vai reduzir a magia lá do Tizente Vai reduzir um monte de magia na real E melhorar algumas coisas Isso aqui é bom, aumenta o tempo de reload do Crião dos Infernos, quando tiver um vai ser útil Então vou colocar O que mais? Acho que agora está na hora de melhorar suas habilidades de combate, Arkham Você tem pouco ataque corpo a corpo, então vou colocar isso Só espero que o Império não deixe expandir para a Koh Roney agora, porque senão vai ser um saco isso Mas em Mucilon não tem ninguém guardando a cidade E não sei se é a única cidade deles É a única, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui depois, avassalar Mucilon E vou voltar para o Império ali, porque se o Império ficar muito forte e com muita cidade vai ser um problema Tá, vamos passar de turno aqui Nosso agente continua se movimentando para cumprir nossa missão lá Então após receber a coroa, o príncipe demônio Belacor performou uma coroação que nomeou Arkham o Senhor do Fim dos Tempos Quando a coroa foi completamente colocada, a última faísca da humanidade de Arkham foi finalmente extinta Finalmente aceitando os deuses do escuro como seus verdadeiros deuses do cosmos Com a sua missão finalmente completa, Arkham agora se aventurou para o mundo Como o herdeiro do apocalipse, o guerreiro que faria as coisas impensáveis e sucederia onde centenas de outros campeões falharam O clímax do fim dos tempos No clímax do fim dos tempos, Arkham batalhou com o deus rei Sigmar E trouxe fim ao universo do Warhammer Então Arkham destruiu praticamente o mundo inteiro Na próxima parte continuo contando a história do Arkham, esse foi o começo da história dele A história dele é bem extensa, por isso que eu estava lendo bastante Mas na próxima acho que dá para terminar Acho que mais duas partes e eu terminei a história do Arkham Vamos acelerar aqui agora e focar em mais destruições Não sei se o que ninguém está com o trabalho O que vocês já conhecemuitas beijões? O que há? O que há? Ah! 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 Ok, o olho se fecha, os olhos dos deuses estão fechados, pelo menos foi o que disseram os feiticeiros, talvez seja melhor assim, um momento para ampliar os poderes sem as constantes exigências dos deuses, ou quem sabe é preciso de um ato especialmente glorificante para voltar a abrir o olho, não é preciso vaidade, seja testemunha, aumento de corrupção do caos para todo mundo, mas a gente perde a agradeciação em 10 mil. Vou gastar esses 3 mil, não estou precisando mesmo, é bom que me ajuda a espalhar a corrupção aí, tem um mini exército aqui de Mussilon, vamos se aproximar um pouquinho aqui, vamos acampar, dar aquela assustada na galera, quantos turnos eu demoro para recrutar um campeão aspirante, 3 turnos, caramba, só precisava de um deles, até substituí essas crias do caos para fazer isso, Ahn, eu posso pegar mais um guardião aqui dos príncipes, né, posso pegar um ovo de cagão, que também seria muito bom, Vamos esperar esse turno passar e depois decido se eu pego, se eu clicar para esse exército ou para esse aqui, afinal esse aqui vai precisar de alguma ajuda, né, Peres Camosa, o que isso faz? Peres ou Curas Camosas ajudam a amortecer ou repelir o dano causado por armas de projéteis, aumentando a resistência de projéteis dessa unidade, Peres Camosa, Deixa eu ver esse aqui, resistência projetos 20% Eles ainda conseguem usar corrente de raias, que é uma magia muito forte, isso aqui, caraca, velho, Enfim, o que tem na guardiação de moçulão que eu nem olhei? Tá, não tem muita coisa boa, só tem 4 guardas da tumba e 3 caras de saída cripto, o resto é tudo de boa de matar Vamos passar quantos turnos de crescimento a gente tá? 1 Vamos melhorar essa aí, né, velho? Aparentemente um dos meus vassalos devastou a cidade do Império ali, ó, de Gorsal, Então, possivelmente eles vão começar a recuar pra se defender Não sei quem devastou, mas parabéns, ah, foi os Aesling aí Muito bom, gente, agora o Império tá indo sei lá pra onde, Então, tá deixando as cidades dele desprotegidas Deixa eu acelerar aqui, porque não me interessa mais o que o Império tá fazendo, já que ele não tá vindo pra cima de mim Espero que o Mucilão, pelo menos, consiga ficar forte, que é o contrário das Bias Trilos Nórsica, que só tão fazendo eu passar vergonha Bastões se uniu contra nós, tudo bem, não tem problema nenhum com isso Eu vim, vou brigar com todos vocês, né, não tô discriminando ninguém Então, tá deixando as cidades dela, né, não tem problema nenhum com isso Vamos lá, gente, assim, vergonha Então, tá deixando as cidades, né, não tem problema nenhum com isso E aí, ó, gente E aí, ó, gente Marimburgo voltou ativa, Sigvold voltou para terminar o serviço Agora vocês me zoaram, porque vocês voltaram e pegaram a Leonese Eu não quero que diga o governo Eu vou destruir a Leonese então e depois eu tenho que atacar o Mucilon Por que vocês vieram pegar a Leonese? Eu devia ter declarado guerra neles antes Vamos levar essa para a Slamesh, vai ter movimento para ir lá depois Agora vamos colocar o Q aqui Só mais 3 níveis para a Mantícula, então põe especialista aqui, sei lá Vamos melhorar isso aqui, na verdade não é melhor não, porque vai gastar o crescimento que a gente precisa usar Então segura ai Quem sabe vocês conseguem derrubar a Leonese do Carl Franz Nenhum de vocês estão em guerra com o Morgurwen, caramba Então vou ter que esperar mais um turno para conseguir atacar essa galera de Mucilon ai Eles deveriam ter declarado guerra no turno antes, que aí eles ficariam dentro da cidade para se proteger Em vez de tentar se expandir A bom é que o Império ele demora para se juntar, então se você começar atacando pela Bretônia você impede que a Bretônia se torne uma só Antes que o Império consiga fazer confederação Porque se o Império fazer confederação já vai estar lá na frente a campanha Muita gente já vai ter atacado ele, a Homiesfera e afins Marimburgo quer atacar os meus aliados aqui, meus vassalos, eu vou ajudar Marimburgo não tem nem força para fazer o que está querendo fazer e já está declarando guerra Marimburgo 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 Se inscreva no canal. Tecnologia repetitizada. Sangue para o Deus Sangrento. O Deus Sangrento jamais se cansa de ouvir os gritos de guerra com seu nome. Eu imagino que não. Vamos colocar agora o que? Acompanha esse aqui que melhora bastante as crias do caos e objetos. Agora tiver alguém que fazer o cerco. Talvez eu nem precise lutar. Exatamente. Não preciso. Então vamos só transformar eles em vassalos. Especialista em cerco. Venham homens. Vamos para a brecha. Ok. O único problema é que eu vou ficar sofrendo atrição nas cidades dele. Porque a corrupção deles é diferente da minha. Mas sem problemas é só eu ficar acampado que isso passa. Então mais dois pontos aqui em atacar corpo a corpo. Rivaldi para você. Vamos colocar... Acho que a marca de Korn ia ser a melhor né. Eu estou perdendo... acho que velocidade por seguir esse deus aqui né. Não, na verdade é a construção aqui. Eu estou perdendo a armadura. Ok. Então... Rivaldi, o que você oferece? Essas cores aqui. Bônus de vestida. Menos ataque corpo a corpo. Mais ataque... Menos defesa corpo a corpo. Mais ataque corpo a corpo. Aí um buff que dá um surto psicótico nele. Que causa dano de sangramento nos inimigos. Aqui nossos unidades vão ganhar mais velocidade. A gente já tem bastante velocidade. Mas ele vai perder 10% de vida. Aumenta a força da arma em 5%. E dá um debuff grande aí nos inimigos em volta. Xzente, ele vai melhorar a liderança. Vai dar ataques de magia. E deixa a gente usar aquela mesma magia que o nosso mago já tem. Nurgle. Dá ataques de veneno. Aumenta a defesa corpo a corpo. E diminui o ataque corpo a corpo. E dá uma habilidade tocada pela praga. Que dá uma explosão que causa dano aos combatentes. Esse aqui é interessante. Acho que eu vou nessa. E dá resenca física e vida. Ele vai ficar bem forte. Beleza. Agora aqui eu vou saquear um pouquinho. Só para ganhar uma renda aí. Agora você pode se expandir a vontade. Mucilão. Eu vou só acampar para... Para colocar umas novidades aqui. Pegar campeões aspirantes. Vou tirar esses lobos aqui. Não vão ser mais úteis para mim. Na lista da campanha eles até são. Mas agora... não. Passo o turno de novo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um pouquinho. Vamos ver. Um pouquinho. Vamos ver. Eu espero que o mucilom comece a se expandir agora, porque tem bastante ruína para eles fazer isso. Pode até pegar a província de coro nele lá, mas meu acampamento vai ficar lá, porque se alguém pisar naquela cidade ali vai sofrer atrição absurda, porque eu coloquei o ponto lá na árvore de habilidades que aumenta 15% da atrição que as pessoas sofrem da corrupção do caos, então o exército vai tomar bastante dano. Ok, Arc 1. Temos um exército de artoar aqui perto, que eu até consigo atacar eles nesse turno mesmo, só que eu realmente quero acampar aqui um pouquinho, vou acampar do lado de mucilom mesmo, vou tirar esses dois cachorros daqui, vou trocar por um grupo de campeões aspirantes que vão fazer um estrago no exército inimigo, e um escolhidos de... você compara que os escolhidos são bem ruins, você só tem mais velocidade, mais força da arma e bônus de revestida. Então vou pegar... aí é quase o meu preço, basicamente, então vou pegar mais um desses escolhidos aqui. Deixa eu ver o que mais eu posso colocar. Talvez mais um guerreiro do caos aqui, e pegar mais um escolhido. Cadê os escolhidos? Só posso pôr um, você atingiu o número máximo desse tipo de unidade. Pô, agora fiquei triste, hein? Só porque eles são fortes. Então vou pegar mais um dos guardiões aqui, não são tão bons quanto poderiam ser, mas vou pegar uns escolhidos de alabardas, também seria bom. É um ex escolhido de alabarda, agora tem um tipo de cada escolhido. Minha renda com certeza vai embora por isso, mas tudo bem. Se eu melhorar essa aqui, vai aumentar a minha velocidade e bônus de revestida. Vamos deixar melhorando enquanto a gente recruta, não perder uma graninha, mas tudo bem. Mais dois turnos eu posso construir meu negócio aqui. Esqueci de acelerar. Bom, o Krakadrack está fazendo ações com a gente deles contra o Morgor, então acho que é só questão de tempo para eles declarar guerra um no outro. Se vocês querem curtir, quer declarar a guerra, por favor. Agora você está em guerra com praticamente todos os meus vassals. O Krakadrack está pegando várias ruínas, assim que eu gosto. Acabaram de pegar uma que tem ouro, então eu ganhei bastante dinheiro nisso. Os muitos dons da mutação, Morgor Destruidor de Cranos. Nos preparativos para o massacre que será realizado, Tizente contemplou os de nossos campeões com uma dádiva. Deu mil de experiência para o Morgor, ok, subiu até de nível. Só mais dois níveis e você monta na sua Mantígra finalmente. Coloca mais um ponto aqui no Miasma e põe especialista. Só mais um turno para conseguir o que a gente precisa, aguenta aí. Acho que esse exército eu vou fazer ele de Nurgle. Deixa eu ver aí, a gente vai perder velocidade, a gente não precisa, já que a gente vai ficar defendendo. E aqui, a gente só vai ganhar defesa corpo a corpo por crescimento, né. Crescimento é o melhor, já que a gente está fazendo uma cidade aqui, né. Mas esse aqui também é bom, já que eu não vou precisar de unidades muito fortes. Eu posso pegar esse aqui, que dá renda e crescimento ainda para os exércitos que estiverem nessa província. Interessante, eu gostei. Pera aí, ele dá imune a desgaste também? Imune a desgaste para os exércitos nessa província, muito bom até. Só mais dois turnos, a gente tem a maneira de recrutar aí as unidades. Deixa eu ver se eu consigo chamar essas facções de Orga que está na cena aqui. Acho que não tenho contato com nenhuma delas, né. Eu poderia convidar elas para lutar contra alguns dos meus inimigos. Averland... Qual sua relação com o Império? Mas está bem fraco, não dá para pedir nada para você. Deixa eu ver se eu passo o turno. Nossa, a gente está quase lá. O lugar para fazer a missão. Confederação de Reikland com Midland. É um negócio raro. Só porque eu falei que eles demoram para se confederar, eles estão me zoando agora, né. Tá bom. Quanto maior a sua província, mais perdido eles vão ficar para se defender. Com a gente vai ficar nesse roles. Ele vai ficar quem estáphola pitando. E agora este lato... É um negócio de ti. Então, você vai começar a me wolfar. Agora que eles são meus vassalos, eles não querem expandir para a laionese, aí fica difícil, Mucilom! Ok, acho que agora eu já posso construir um negócio aqui, 4 de crescimento, ótimo! Vamos então construir isso aqui, aumentar nossa renda E depois possivelmente esse aqui, que dá movimentação para os nossos exércitos, dá mais munição para a gente que for defender resistência física e reduz movimentação dos inimigos que chegarem nessa província Ou esse aqui que dá dinheiro também em crescimento, eles expandiram para a laionese, muito bom! Agora realmente eu vou juntar o crescimento aqui para construir a carruagem do caos que eu já enrolei bastante Tive que construir isso aqui, gastei crescimento nisso, mas agora nossos exércitos estão bem rápidos A velocidade é 54 e 39, eles estão extremamente rápidos Comparado com unidades comuns A nossa renda vai ficar negativa assim que a gente terminar de executar essas unidades aqui Então a gente vai ter que sair no modo agressivo para a gente atuar aqui E matar o que a gente conseguir Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A Clamofusse tem guerra com império então eles vão bater de frente praticamente agora Muito obrigado. A Stahlia está com o Morgor agora, mas a Stahlia está mega longe, então acho que eles não vão ser muito úteis para matar o Morgor para mim. Se eventualmente eu der de cara com o Morgor, provavelmente eu vou matar ele, mas por enquanto qualquer facção que bater nele eu já estarei feliz. A Stahlia está em poupar o trabalho. A Stahlia está a menos 695 agora, por causa das unidades que a gente executou por último. Sem mais delongas, vamos se aproximando do Castelo Hortois. Espero que tenha uma boa recepção para mim porque a gente vai chegar com tudo. Agora que vai aumentar o crescimento rápido, depois de terminar essa construção, a gente vai conseguir construir as coisas do nosso forte bem rápido. Vamos ganhar bastante dinheiro com eles também. Vamos... deixa eu ver... Eu poderia trocar uns guilhos do caos normal por um desse aqui, mas depois eu faço isso. Quero atacar a Hortois logo. Só mais um turno, a gente chega na província. Estou bem empolgado para quando for lançar o terceiro jogo, que possivelmente o mapa vai se expandir para a direita. O segundo ele expandiu para a esquerda, o primeiro ele é a parte do meio do mapa e agora tem a parte da direita do universo de Warhammer para ser explorada. Aí vai vir os anões do caos, possivelmente os ogros, as amazonas, tem bastante raça bem legal para eles colocar no jogo ainda. E, sinceramente, para mim esse é o melhor Total War até agora, porque se tem uma coisa melhor que essa junção de fantasia com um jogo de estratégia, acho que não tem como. Os históricos são legais, mas nem se compara, você vê um monte de monstro, magia, caindo no campo de batalha. Desde que eu conheci o universo de Warhammer, desde que eu conheci Total War, eu sonhei em ter um Total War dos Senhores dos Anéis. Mas nunca teve, acho que por motivo de licença, mas pelo menos agora a gente tem algo parecido, que tem também as raças que tem lá. Então já estou feliz o suficiente. Mas se tiver um dos Senhores dos Anéis no futuro também não ia reclamar não. Eu só queria criar cada cara que declarasse guerra no Império. Eles iam conseguir bater de frente numa boa. Eu acho que o Margot está atacando vocês aqui ainda, como é que está? Tem um exército dele aqui ainda. Vocês não estão recrutando nada, vocês só estão com esses exércitos minúsculos aí, vai morrer todo mundo. Sem condições de acreditar que vocês vão fazer alguma coisa. Ok, então agora vamos atacar aqui o Castelo Artuá. Vou até abandonar a cidade ou não. Ah, colocaram um exército maior aqui. Não sei se eu espero, se eu não espero, porque eu tenho quase certeza que eles vão querer me atacar em campo aberto. Ou não, né? A Leonelis não quis me atacar, então acho que eles não vão querer também. Na real, vamos tocar essa torre aqui por um Arit, que aí eu faço tudo em um turno só e vou ter que esperar dois turnos. Mas gente, então esse cerco vai acontecer no próximo vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Veja os links na descrição aí, pode ter alguma coisa que te interessa. E vejo vocês na próxima parte da campanha do Arkion e tchau!